Salve, salve turma que acessa a rede! Mais uma vez aqui na casa do Bel Aqui é a casinha do Bel Vim aqui trazer uma cesta básica para ele, morrei aqui na moto, vim trazer, mas O Bel não está por aqui, né? Pelo que eu estou vendo, o Bel não está por aqui Eu conversei com ele ontem, ele estava precisando de algumas coisas E aí eu organizei e vim trazer para ele aqui uma cesta Mas o Bel não está por aqui, então Deixar com o vizinho, avisar para o vizinho e entregar para ele, né? Até porque a casa dele está aberta, né? E aí se deixar aqui, pode alguém pegar ou algum cachorro, algum animal pegar, alguma coisa Então eu vou deixar com o vizinho, trazendo aqui, mostrando para vocês que acessa a rede Cesta básica aí que eu trouxe para o Bel E o Bel não está nesse momento aqui na casa dele Deixar com o vizinho Lembrando para vocês que está chegando o material já para a semana que vem começar a casa do Bel Essa semana que vem já começa a construção da casa do Bel E mostrando aí para vocês que acessa a rede E você que não doou ainda e queira doar Agradecer a turma de Vaza do Poço que está ajudando também Toda a turma de Vaza do Poço, todo mundo junto aí nessa corrente do bem Para a gente logo fazer a casa do Bel Vamos levantar essa parede aí que está caída A parede que caiu da casa do Bel O pessoal de Vaza do Poço, todo mundo ajudando também Vamos estar divulgando aqui as pessoas que estão ajudando A gente vai estar filmando também o material chegando A partir de hoje já chega o material aqui para o Bel E a gente vai estar filmando tudo e mostrando para vocês O pessoal da rede social já ajudando, se mobilizando Está ali a casinha do Bel que caiu a parede Vim trazer a cesta, mas ele não está Então eu vou deixar com o vizinho, o vizinho entrega para ele, tá certo? Estou só mostrando para a turma que acessa a rede Valeu turma, um forte abraço para vocês E até o próximo vídeo, tchau!